A Cristina e o Miguel precisam de um litro de tinta cor-de-laranja para a abóbora gigante de cartão que estão a fazer para o Dia das Bruxas. A Cristina tem dois quintos de litro de tinta vermelha, o Miguel tem meio litro de tinta amarela. Se eles misturarem as tintas, conseguirão obter o litro de que precisam. Pensemos um pouco. Vamos pegar nos dois quintos de tinta vermelha e juntá-los. Ou melhor, vamos pegar nos dois quintos de litro de tinta vermelha e juntá-los ao meio litro de tinta amarela. O que o exercício nos pede é que descobramos se, desta forma, obterão um litro. Quando adicionamos frações, aqui podemos ver que não estão a adicionar a mesma coisa. Aqui temos dois quintos e aqui temos um meio. Para conseguirmos somar as duas frações, temos de encontrar um denominador comum. E o denominador comum, ou melhor, o denominador comum a usar é o mínimo múltiplo comum de 5 e 2. E como 5 e 2 são números primos, o mínimo múltiplo comum é o produto de ambos. 10 é o mínimo múltiplo comum de 5 e 2. É o menor número que é divisível por 5 e por 2. Então vamos reescrever cada uma destas frações com 10 como denominador. Com 10 como denominador, 2 quintos é igual a algo sobre 10. E 1 meio é igual a algo sobre 10. E para nos ajudar a visualizar isto, vou desenhar uma grelha. Deixem-me desenhar uma grelha com décimos. Aqui está uma e aqui está outra. Cada uma destas grelhas está dividida em décimos, em 10 partes iguais. Vamos tentar visualizar 2 quintos nesta barra. Neste momento, a barra está dividida em décimos. Se quisermos dividi-la em quintos, fica um... Não, vou usar a mesma cor. Fica, fica... Esta é uma divisão. 2, 3, 4. Reparem, entre duas marcas vermelhas, temos um quinto da barra. Cada marca vermelha corresponde a um quinto. E temos dois quintos. Portanto, fica... 1, 2. Isto, esta parte da barra representa dois quintos. Agora, façamos o mesmo em relação a 1 meio. Dividimos a barra ao meio. Dividimos-la ao meio, assim. Vamos dividi-la ao meio. 1 meio representa uma das duas partes iguais. Portanto, isto é 1 meio. Para passarmos de quintos para décimos, pegamos em cada uma das partes e multiplicamos-la por 2. Para passarmos de quintos para décimos, multiplicamos por 2. Tínhamos 5 partes iguais. Dividimos cada uma delas em 2 e ficamos com o dobro. 10 partes iguais. Então, também vamos multiplicar por 2 as duas partes pintadas. Estas duas partes passarão a... Estas duas partes passarão a 4 décimos. 4 décimos. E podem ver aqui pela barra que pintamos. Se olharmos para os décimos, temos 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos e 4 décimos. Vamos aplicar a mesma lógica aqui. Se temos duas metades e as queremos transformar em 10 décimos, vamos ter que dividir cada uma das metades em 5 partes iguais. Ficaremos com o quíntuplo do número de partes. Para passarmos de 2 para 10, multiplicamos por 5. Do mesmo modo, a metade pintada amarela passará a 5. 1 meio passará a 5 décimos. Vamos multiplicar por 5. Por outras palavras, o que fizermos ao numerador, ou melhor, o que fizermos ao denominador terá de ser feito também ao numerador. Tudo o que fizermos ao denominador terá de ser repetido no numerador. Se não fizermos isso, alteramos o valor da fração. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. E podemos ver isso aqui na barra que pintamos. Se olharmos para os décimos da metade pintada, temos 1, 2, 3, 4, 5 décimos. E agora já podemos somar. Já podemos somar as duas frações. Bom, isto será igual a um determinado número de décimos. É igual a um determinado número de décimos. É igual a 4 mais 5 décimos. 4 mais 5. 4 mais 5 décimos. Mais uma vez, podemos visualizar isso. Vamos buscar a grelha novamente. Então, 4 mais 5 décimos. Vou pôr lá aqui, em cima da lata de tinta. Vamos pintar. 4 décimos. 1, 2, 3, 4. E agora vou pintar os 5 décimos. Reparem, o que pintamos corresponde exatamente a estes 4 décimos. Precisamente o mesmo que 2 quintos. Agora vou pintar os 5 décimos. 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos décimos temos ao todo? Temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 décimos pintados. Temos 9 décimos de 1 litro de tinta. Agora podemos responder à pergunta. Conseguirão obter o litro de que precisam? Não. Tem menos de 1 unidade. 1 litro seria 10 décimos. Só tem 9 décimos? Portanto, a resposta é não. Não tem 1 litro. Podíamos ver isto ainda de outra forma. Basta vermos que 2 quintos é menos de metade. O que se percebe ao olhar para aqui. Se temos menos de metade mais uma metade, não obteremos uma unidade. Podíamos ver de qualquer uma das formas. Mas desta maneira, constatámos isso sumando efetivamente as frações. O que se percebe ao olhar para aqui? O que se percebe ao olhar para aqui?